Bom gente, Dona Ela no começo do vídeo já derrubando tudo aqui, derrubando o mundo E hoje eu vou fazer a grupa, roes e feijão Inclusive o feijão já está no fogão, sim E o Restô D'Onté da Sardinha, porque pobre é assim, pobre vai tendo o Restô D'Onté, certo? E falar sobre as minhas paralelidades, vocês viram as bananas aqui? Mano, que bananão, hein? É banana de tu, dizem, né? E tu é tudo grande, é tudo enorme Então, a banana aqui é para mais de metro, dá para comer em duas vezes Mas Dona Elza, ela come de uma vez só Mas é aquele lance de boca que é feita para comer Também quero falar sobre cola de rato Nas minhas paralelidades Antigamente, gente, eu usava muita cola de rato Cola para pegar rato, né? Porque aqui, aqui é um mato e tal, né? Os ratos vêm, que vêm E independe de estar limpo ou não Eles vêm mesmo Não quero nem saber Mas hoje eu tenho essa pessoinha Que dorme na minha casa Oi? É, pois é Aí eu não vejo mais rato Eu não vejo mais barata E infelizmente eu não vejo mais lagartixa Que é a única coisa que eu acho que prejudica um pouco o ecossistema Não sei Mas eu já peguei ele com uma lagartixa na boca E quem disse que ele soltou? Nem nas minhas paralelidades A rapper sumiu Sumiu Estou até preocupada Faz tempo já Vou sentar A sandália Que era a Marco Disse que Parece uma Mocinha Olha só Está toda Está toda coisada Está toda Sorta também A Britney também pegou Estava com ela No quintal Como eu já disse Respondi a ele Ela destruiu todos os meus calçados E eu tenho esse em sociedade com a minha mãe Bom Eu queria falar hoje sobre os provadores do rei Vocês estão ligados? Aqueles caras que provavam comida antes do rei comer Porque aí evitavam que o rei fosse envenenado E tal Olha Profissão de risco, hein? Mais risco do que dublê Não sei quem inventou essa profissão Mas tinha um cara Que ele servia ao rei Aeres II E esse rei Ele fez ele mamar na teta da ama de leite Do filho dele Chamava o que? Chamava Vizeus Vizeis Para ver Se o leite estava Contaminado ou não E aí os vizinhos já começaram a ligar Aqueles vizinhos que gostam São tão generosos Que gostam de compartilhar a música conosco Até com o quarteirão inteiro Já ligaram o som Eu não sei se esse vídeo vai pro ar Mas se for Sim, não Apertem os cintos O piloto subiu Que mais? Eu sou louca por crases Gente Crases pra mim É uma coisa de louca Eu taco crase até onde não tem Né? Aquele acentinho assim Tu Ai, eu adoro palavras Por que eu falei isso? Eu não sei Assunto Né? Eu também lembro da época que Eu tomava biotônico fontoura Na casa da minha tia Com ovo de pata É, complication Aquilo lá Acho que matou todos os germes No meu interior Porque, não sei se vocês sabem Mas continha muito álcool Né? Quando ele foi criado E lá também Vincular dessa lembrança Eu venho Já veio o meu trauma De lavar louça Porque ela era bem rigorosa Na louça, né? Então, ela gostava de cozinhar Mas a encarregada da louça Era eu E a se não lavasse bem Que ela botava tudo de novo Pra lavar Então, meu trauma Já vem daí Eu vinculo Uma coisa a outra Queria falar Com relação Às mudanças Que a gente tem Também De personalidade As mudanças A evolução mesmo Então, as pessoas Um recado Para as pessoas Que me conheciam Há dez anos atrás Oito anos atrás Gente Eu não Sou mais aquela pessoa Vocês já me desconhecem Porque eu sou outra Principalmente há três anos e meio Que eu estou sem trabalhar Então, eu estou no perrengue Se viram nos trinta Então, eu evoluí Evolui muito E não tenho tempo Para jogar a conversa afiada Com quem não evoluiu Tem gente que Gente O que eu falei dos tomates Tem gente que Não amadurece Tá preso lá no tempo Tá achando que Ao mesmo tempo A mesma coisa Eu confesso pra vocês No passado Era muito baladeira Muito fútil Já fui muito fútil E tinha a possibilidade de ser Só a futilidade mesmo Nada muito profundo Aí com o passar do tempo Eu me tornei uma pessoa Muito diferente Então, não sou mais aquela pessoa Gente Sou outra Outra E você sabe que está no caminho certo Quando perde a vontade De olhar para trás Isso é fato Não é boato Quero também pedir para vocês Fazerem perguntas para mim Que eu vi Abraço a Julia Tom Que citou meu nome Em seu vídeo No vídeo dela De As 20 fatos sobre mim Né E eu me animei Então eu quero saber Se vocês tem algumas perguntas Que vocês queiram fazer Sobre mim E eu responderei Nesses 20 fatos Sobre mim Que eu pretendo fazer Certo? E quero que prestigiem O canal de Julia Tom Vão nesse vídeo Que ela aceita meu canal E fala assim Ah, que legal Canal da Ro Eu também sou amiga dela Também já a abracei Ou assim Ou Vim pelo canal da Ro Também está valendo Que eu não ligo não É legal para mim O que mais que eu ia falar? Também ia mandar abraços Para Coisas de NASA Que eu vi lá O churrasco Né O churrasco Que o maridão dela O tesouro dela Estava fazendo Ela que fala Tá gente Eu estou fazendo as aspas Do que ela falou E É muito interessante Né Churrasco de peixe De Frango Da carnona Lá Hum Tudo de bom Então Confiram lá O vídeo Do maridão da NASA Fazendo o churrasco Coisas de NASA Wagner Bela Coça Que eu vi ele lá No vídeo da Júlia Graças Wagner Bela Coça Por abraçar O meu Cantinho E ao cantinho Da Júlia Também Pare de Jarro Que está sempre aqui Tão gentil Com muitos comentários Gentil Que também abraçou O cantinho Da Helena Lá Eu não cheguei Não deu para eu ver Mais quem abraçou Mas uma galera Foi lá Viu E eu estou muito feliz Com isso Era Michael Também É Daorinha Daorinha Lelê Oliveira Que está maratonando Meus vídeos Ela comentou em vídeo Que eu nem lembrava Mais que existia Ô mulher Me bateu até uma nostalgia Dos primeiros vídeos Tudo começou com café Quem for lá no primeiro vídeo Do meu Tanto os vídeos Do meu canal Quanto A minha vida em comum Com o Pierre Começou por causa de um café Depois eu conto melhor a história Tem música Que eu estou meio desanimada De continuar Porque eu acho Que não vou conseguir monetizar Eu ia falar sobre as tatuagens Mas eu deixo para outro dia Né E um excelente domingo Para vocês E sejam todos Muito felizes E sempre evoluam Né Nunca parem No meio do caminho Nunca Regridam Nunca Fiquem Muito revival Porque revival Não é bom Entendeu O que está no passado Fica no passado E o importante É daqui Em diante Tamo junto